Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde. Nós estamos aqui na sala da VAE, na Ordem dos Advogados do Brasil, para conversar com o doutor Leonardo Cabello, presidente da Associação de Floriano. O tema da conversa é o seguinte, vocês viram no nosso portal aqui o problema relacionado ao terreno, que foi muito propalado o nome da entidade e o problema, o terreno pertence à instituição Ordem dos Advogados do Brasil. Está presente aqui a imprensa, no interesse coletivo, só para a gente retratar aqui o nosso presidente Ivan, nosso amigo Carlos Irã, e o objetivo é também saber qual o posicionamento da OAB diante desse problema. Boa tarde, doutor. O que diz a Ordem diante da situação? Pronto. Inicialmente, o meu boa tarde aos internautas do Jogos de 24 Horas, aos internautas do Público de Notícias, aos ouvintes da Santa Clara, estão aqui presentes, canal de imprensa que me procuraram. Então a gente vai contar a história do início. No domingo, eu fui surpreendido por redes sociais, no qual havia uma série de vídeos na questão da briga, como foi noticiado nas rádios da cidade, na questão do terreno da OAB. Nós vimos os vídeos e alguns esclarecimentos merecem ser feitos. O primeiro deles é que o colega advogado, que lá se encontra presente, ele não representa a OAB, não pertence a essa diretoria, ou ao conselho dessa subseção, e mesmo que pertencesse, a nossa entidade não dá carta branca ao cometimento de ilícitos ou atos reprováveis. Então, jogar lixo em terreno é um ato errado, como toda a sociedade sabe. Nós aqui não quadríamos com esse tipo de postura, e mesmo que fosse eu presente em identidade, não estaria autorizado a fazer ele. Num outro giro, nós temos o quê? Uma postura de uma senhora que supostamente estava revoltada com a questão do lixo, mas que também não poderia ter proferido palavras naquele tom, contra o profissional colégio, contra o cidadão, contra o pai de família. Então, nós vimos ali, a meu ver, claro, na mão da instituição, que as duas partes estavam erradas. Mas acredito que a própria população já tirou suas conclusões, já avaliou, e não vou entrar tanto nesse mérito. Chamei vocês aqui para apresentar soluções e dizer o mais importante, que é o que a OAB fez diante dessa situação. Cabe destacar que não é a primeira vez que o terreno é objeto de reclamações. Diversas gestões, ex-presidentes já tentaram e havia uma dificuldade. Recentemente, mais especificamente no dia 8 de dezembro, a Secretaria do Meio Ambiente enviou o ofício nº 50, 2020, notificando para que nós tomássemos as medidas cabíveis. Esse ofício gerou um ofício enviado, na nossa subseção, o ofício 155 para a seccional, que é a titular do terreno e que dispõe recursos de acesso para tanto. De pronto, o ofício foi enviado logo após o recebimento do ofício da Secretaria do Meio Ambiente. E hoje, e aí daí a razão de só ter me manifestado, recebemos a autorização da seccional, em termos financeiros, para proceder à limpeza do terreno, bem como a construção da questão do muro e da divisória. Então, comunica à população que hoje mesmo restripe lá pela manhã, como uma construtora, estamos vendo construtoras que tenham capacidade de realizar essa limpeza e a construção do muro. Alguma construtora que eventualmente não tenha sido chamada, mas que tenha interesse nisso daí, pode se apresentar na UAB, a gente dispõe de uma cópia do documento, e pode ser preparado um orçamento desse muro e dessa limpeza. E esse orçamento, essa limpeza, ele vai ser enviado para Teresina, uma espécie de tomada de preço com transparência, a avaliação das propostas, a melhor proposta será escolhida, e nós procederemos às divisórias do nosso terreno. Bom, em relação ao advogado, a gente viu que houve a falha de ambas as partes, em termos de agressão, de ofensa e tudo mais. Mas por ser integrante do grupo de advogados, mesmo que não seja dessa subseção, existe algum posicionamento, alguma medida da entidade em relação a ele? Pronto, inicialmente eu acredito que ele seja advogado e deste subseção, só corrigindo. Ele não faz parte do conselho e da diretoria, por isso ele não representa a UAB, como foi sugerido no vídeo. No entanto, no tocante à questão dele, acredito que todos nós podemos errar. Eu liguei para ele no domingo, disse, olha, aconteceu isso, ele prontamente, prontificou-se a resolver a situação. Em razão disso, a gente deu um prazo, vamos aguardar o movimento desse prazo, uma vez resolvido, eu entendo que a questão está assinada, como é a postura dessa diretoria aqui. Perfeito. Muito obrigado, doutor, com sucesso. Um abraço. O que conversamos é com o doutor Danato Cabrera, presidente da UAB, subsecação de plurianos, sobre a palestra do terreno, que pertence à ordem, e que gerou uma discussão quase via de fato, no final de semana. O tal Jc, 24 horas, com você.